Amigos do Mar, patrocínio, praticagem de São Paulo, competência e respeito ao meio ambiente, apoio institucional Marinha do Brasil, Instituto Oceanográfico da USP. Professor Belmiro, qual a importância dessa parceria da praticagem de São Paulo com o Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo? Então, a parceria, ela vem de encontro à necessidade de troca de informações, é basicamente isso, não é? A praticagem estabeleceu aqui na Bahia e no Estuário de Santos uma rede de monitoramento ambiental bastante sofisticada, bastante avançada, eu diria até que é a mais sofisticada e avançada do Brasil, que é o Centro de Operações. E através desse convênio que nós assinamos hoje, o Instituto Oceanográfico passará a receber esses dados que estão sendo coletados, não é? Então, é uma parceria de duas vias, né? A Universidade de São Paulo se beneficia dessa quantidade e qualidade de dados que está sendo coletada pela praticagem e a praticagem também vai se beneficiar dos produtos que serão gerados pela Universidade a partir desses dados que nós vamos receber. Legenda Adriana Zanotto